Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de Saúde e Beleza. Hoje abordaremos um problema comum que afeta muitas pessoas, a bromidrose axilar, conhecida pela sua característica que são os odores desagradáveis nas axilas. Esse problema pode ser constrangedor, mas há várias maneiras eficazes de tratá-lo e preveni-lo. No final desse vídeo vou te dar algumas dicas sobre como tratar a bromidrose na região das axilas, mas você precisa assistir até o final para garantir o melhor tratamento da condição. O que é a bromidrose axilar? A bromidrose axilar é um nome técnico para o odor desagradável que pode ocorrer nas axilas devido à decomposição das secreções das glândulas sudoríparas. Esse odor pode ser socialmente incômodo e afetar a autoestima das pessoas. Quais são as causas da bromidrose axilar? A bromidrose axilar é geralmente causada pela interação de suor com bactérias na pele e uso de roupas inadequadas. Identificar as causas subjacentes é fundamental para prevenir a recorrência do problema. Vamos ver algumas opções de tratamento. Higiene adequada. Manter uma boa higiene pessoal é o primeiro passo para controlar a bromidrose axilar. Lave as axilas regularmente com água e sabonete antibacteriano e séquias completamente após o banho. Antitranspirantes e desodorantes podem ajudar a controlar a transpiração e mascarar o odor. Procure produtos que contenham alumínio e fragrância para melhores resultados. Roupa adequada. Escolha roupas de tecidos naturais como algodão, que permitem a respiração da pele e reduzem o acúmulo de suor. Roupas apertadas podem agravar a bromidose axilar, pois criam um ambiente propício para o crescimento de bactérias. Tratamentos médicos. Em casos graves e persistentes, você pode procurar tratamentos médicos como a aplicação da toxina botulínica nas axilas para reduzir a transpiração. É importante consultar um dermatologista para discutir opções de tratamento médico. Lembre-se que o tratamento da bromidrose axilar pode exigir consistência e paciência. Adotar um estilo de vida saudável, cuidar da higiene e escolher roupas adequadas podem prevenir o problema. Agradecemos por assistir esse vídeo sobre como tratar a bromidrose axilar. Esperamos que as informações tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar os seus comentários. Até a próxima! Você já ouviu falar do Odaban, o antitranspirante que combate a bromidrose? Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo. Você pode adquirir no primeiro link da descrição. Odaban, acabe com o odor e o suor excessivo.